Estamos no programa Investigações sobre o Vivier e hoje vamos fazer registro do recente lançamento da obra O Cristianismo Esotérico da doutora Anibienza pela editora teosófica. Este livro, embora antigo, ele marca a época de uma mudança e nem todas, talvez, as menções que o livro faz foram totalmente assimiladas pela cultura, porque ele foi um livro tão vanguardista, tão pioneiro em defender certas ideias, que algumas ainda não foram completamente assimiladas. A primeira, evidentemente, é aquela que se refere à ideia da existência de um cristianismo esotérico, como o texto sugere. Então, veja-se que exo, em grego, quer dizer interno, é um prefixo que se refere à ideia de haver um ensinamento interno ou secreto no cristianismo, pelo menos no tempo do cristianismo primitivo. Isso se encontra com alguma fundamentação, evidentemente, na passagem de Marcos 4, 11 e 12, a voz aos discípulos, no caso, a voz os é dado saber os mistérios do reino de Deus. Então, essa seria a frase atribuída ao Cristo por São Marcos, nesse respectivo capítulo e versículo, sugerindo que era dado um ensinamento especial ou esotérico aos discípulos escolhidos. A passagem completa diz, a voz os é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam, e não lhes sejam perdoados os pecados. Então, há pessoas que acham realmente, com certa razão, uma passagem muito extraordinária. E vou ler agora, segundo a Bíblia de Jerusalém. A voz foi dado, o mistério do reino de Deus, aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Outra explicação é dada, na sequência, no mesmo capítulo, que, de certa forma, fundamenta ou justifica mais essa passagem, ao dizer, em Marcos 4, 33, 34, Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender, e nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Então, fica, acho bem evidente, que havia dois níveis, ou pelo menos dois níveis de interpretação no cristianismo primitivo, um sendo chamado, então, de cristianismo exotérico ou popular, e o outro, o cristianismo que nós estamos dedicando, vamos dizer, esse livro, seria o cristianismo exotérico, ou interno, ou secreto, aos discípulos escolhidos. Então, a partir dessa afirmativa, de certa forma, a doutora Beza entra ou ingressa naquele ponto que a própria visão teosófica sustenta, de que todas as religiões, no seu aspecto interno ou exotérico, têm um fundo comum. Vou ler uma das passagens das cartas dos mestres, que diz, as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado exotérico, portanto, interno, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas e dos sacerdotes assalariados. Então, a doutora Beza está aqui a nos dizer, com base nessa visão teosófica, de que o cristianismo também tinha um lado exotérico e também faz parte desse grupo de religiões que, obviamente, tem esse fundo comum, que justamente aqui é posto como todas as religiões se comprovarão idênticas. Então, essa é uma posição importante do pensamento teosófico. E não poderia ser diferente, supõe-se o caso do cristianismo, porque ela é uma das maiores religiões do mundo. Em seguidores, claro, há uma discussão se a China deve ou não contar, porque alguns consideram que a China é um Estado que não permite livremente o exercício da religião, que seria um Estado laico, e querem desconsiderar 1,3 bilhões na conta. Aí, claro que o resultado fica diferente. Mas se vocês considerarem a China como budista, embora haja ali um certo sincretismo, também com o taoísmo e o confucionismo, aí o budismo e o cristianismo ficam as maiores religiões em seguidores, cada uma com aproximadamente 1,8 bilhões de seguidores, seguida exatamente do islamismo, que é a que mais cresce, deve estar em 1,2, 1,3 bilhões, e o hinduísmo também com 1,1, 1,2 bilhões de seguidores. Então, com isso nós estamos dizendo, se tirarmos a China, o budismo ainda vai para a quarta posição. Mas estamos querendo dizer que essas grandes religiões tinham o seu lado esotérico que é convergente, que é comum, que é essencialmente idêntico segundo a passagem em questão. Então, esse lado oculto ou esotérico das diversas religiões da Antiguidade, a doutora vez não desenvolve no primeiro capítulo do livro, talvez pudéssemos até ler o nome, o lado oculto das religiões. E já o capítulo 2 passa a ser o lado oculto do cristianismo segundo o testemunho das escrituras, que é o que exatamente eu estou fundamentando nesse momento. E o capítulo 3 seria o lado oculto do cristianismo segundo o testemunho da igreja. Ou seja, aí os grandes padres e doutores da igreja acabam dando sua visão e comprovação de que havia um ensinamento que não era público. E isso durou pelo menos até o século III. Na verdade, um golpe muito importante que fechou, selou essa discussão, se deu também no concílio Constantinopla II, no século VI. E é por isso que eu anexei nessa edição, tive a honra de poder anexar um pósfácio. O pósfácio se chama A Reencarnação Segundo Orígenes de Alexandria no Cristianismo Primitivo. Ora, Orígenes de Alexandria era um dos doutores primitivos da igreja, discípulo de São Clemente de Alexandria e também de Amônio Sacas, pelo lado, vamos chamar, neoplatônico. Afinal, Amônio foi o fundador do neoplatonismo e para quem talvez não lembre, o neoplatonismo é a origem da própria palavra teosofia, que Blavatsky atribui justamente a Amônio Sacas e seu discípulo, provavelmente Plotino. Acontece que não há documentação, porque Amônio não deixou nada escrito e Plotino também não costumava escrever, sendo que quem organizou seus textos, por exemplo, Asa e Eneda, foi, por sua vez, seu discípulo Porfírio. Então, há uma discussão acadêmica, não sei se é oportuna agora, de que a palavra teosofia só aparece pela primeira vez, em dicionário que possa se comprovar documentalmente, em textos de Porfírio. Mas eu acho que, para todos os efeitos práticos, o importante é lembrar que o origem seria uma espécie de elo perdido, é o que eu sustento na minha dissertação de mestrado em Filosofia da Religião pela UNB, justamente como sendo uma espécie de elo perdido entre o platonismo ou o neoplatonismo e o cristianismo primitivo, certo? Por isso, ali aparece o conceito de reencarnação. A doutora Besan, talvez seja oportuno lembrar que nem todos os membros da igreja, evidentemente, eram seguidores da doutrina de origens, que, aliás, por isso mesmo, foi condenado no concílio Constantinopla II. Talvez suas ideias fossem demasiado, e por isso mesmo esotéricas, secretas para a época. Mas, se me permitirem também fazer esse breve comentário, que eu acho relevante, tirando da minha própria dissertação, fica bem fundamentado. Deve ficar bem claro que nem todos os cristãos seguiam as doutrinas da pré-existência da alma, sua possível transmigração, que é o nome antigo da reencarnação, e até a salvação universal, ou apocatástase. No juízo final, que eram sustentadas pelo padre Orígenes de Alexandria, nascido em Alexandria, no Egito, cerca de 185, e falecido em Tiro, cerca do ano 253 da nossa era. Mas, sim, que seus inúmeros seguidores tiveram a liberdade de sustentar, por três séculos, uma linhagem dentro do cristianismo, o chamado Origenismo, como é denominado pelo dicionário patrístico, que trata dessa temática, edição 2002, da Vozes, páginas 1051, que era oficialmente aceitável, portanto, até a data do concílio, em 553 d.C. a data da condenação das doutrinas de origens no concílio Constantinopla II. Convocado arbitrariamente pelo imperador Justiniano, esse é um caso de César o papismo, ou seja, de interferência do governo ou do Estado, no caso, um César o romano, na história da igreja. Ele simplesmente destituiu e exilou o Papa Silvério, que morre, então, nesse exílio, poucos meses depois de subnutrição, ao que consta entre 30 e 60 dias, segundo Duffin. E, nesses casos, mais controversos e polêmicos de César o papismo, ou seja, de interferência do Estado na história da igreja. O Papa Vigílio foi indicado pelo imperador, nem compareceu ao concílio inicialmente, alegando estar doente, segundo Davis, e, apesar do convite do imperador e dos bispos, Vigílio não compareceu ao concílio. Acho relevante lembrar que a reencarnação foi, assim, removida do cristianismo oficial só no século VI. E ela foi, portanto, aceitável até essa data. Mais do que isso, Origenes, ou seus seguidores, claramente defenderam essa ideia, pelo menos por três séculos, tanto que essa seita continuava, por assim dizer, crescendo. E, na verdade, a palavra seita, não sei se é correta, é apenas uma linhagem de interpretação, porque ela era oficialmente a seita. Em geral, a palavra seita se refere a algo que é sismático ou separado. Então, faço essa menção, porque ela também menciona a questão da reencarnação no cristianismo primitivo, aqui com fundamento nas escrituras. Então, nós mencionamos o que ela faz como comentário. Por exemplo, na página de número 149. Vamos fazer aqui uma breve menção. Ela diz que o menos elevado desses três elementos elementos ou planos, porque justamente São Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu, não é? Isso conforme 2 Coríntios 12, 2, 4. E ela comenta que o menos elevado desses elementos é geralmente chamado corpo causal por uma razão que só pode ser compreendida por quem estudou a reencarnação, aliás, ensinada na igreja primitiva. Por aquele que sabe que a evolução humana reclama muitas vidas sucessivas antes que a alma embrionária do selvagem possa tornar-se um Cristo e ser perfeita como o Pai Celeste, segundo São Mateus 5, 48. É provável que vocês também saibam a passagem é clássica em São Mateus e diz sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É posta no imperativo, é, portanto, uma espécie de mandamento que Jesus acrescenta à tradição cristã em relação à judaica e suponho exigir ou demandar no imperativo que as pessoas sejam perfeitas já seria difícil. Mas perfeitas como o Pai Celestial, como Deus, indica que nós somos todos deuses em treinamento. Aliás, é o que ele mesmo diz em João 10, 34, quando estavam por lapidá-lo porque em João 10, 30, ele dizia que eu e o Pai somos um. Foi considerado uma afirmativa blasfema, enquanto que na filosofia Vedanta, para citar como exemplo, isso é considerado natural, dado que a sua base, pelo menos o Aveita Vedanta de Shankaracharya afirma que Atman é Brahman, que o Espírito é Deus, você é essencialmente, a criatura e o Criador, se vamos usar a linguagem cristã, são a mesma coisa. então dizer eu e o Pai somos um no ponto de vista Vedantino não é uma blasfêmia, é apenas o reconhecimento da essência comum, mas quando quiseram lapidá-lo ou apedrejá-lo para usar a palavra mais popular por causa dessa suposta blasfêmia, ele respondeu mas não está escrito em vossa escritura eu disse sois deuses, então ele está se referindo ao Salmo 82,6 que ele mesmo cita em João 10,34 vocês poderão conferir as citações bíblicas é claro que eu estou aqui fazendo porque ela sugere no Salmo 82,6 portanto é de período judaico está dito sois pois sois Deus e sois todos filhos do Altíssimo então não era só um que era filho mas eram todos os seres então nesse sentido é que ela começa a sustentar no livro ela abre um precedente vamos dizer ainda na virada do século retrasado porque o livro foi originalmente publicado em 1901 e foi então é bom lembrar que Anibesan é nascida em 1º de outubro de 1847 e falecida em 20 de setembro de 1933 ela nasceu em Londres no Reino Unido e faleceu em Chennai Madras Índia na sede da Sociedade Teosófica que é justamente o sudeste da Índia na Baía de Bengala a Foz do Rio a Diária e o seu nome e nessas circunstâncias como presidente internacional da Sociedade Teosófica que ela foi por tantos anos é relevante mencionar que ela tenta por isso coerentemente demonstrar a existência de um cristianismo primitivo com um cristianismo primitivo esotérico com um ensinamento secreto que se supõe na época o povo em geral não estava em condições de acompanhar uma outra alusão aí feita porque vejam um livro posterior com uma agnose cristã de Charles Webster de Peter também foi apresentado pela editora Teosófica ele até a certo ponto encontrou já o caminho mais aberto quando de certa maneira o livro de Anne Besson já havia sido escrito então sustentar nesse caso a questão do cristianismo primitivo sustentar a reencarnação também significa vejam bem que naquela época como talvez ainda hoje nem todas as pessoas cristãs estão abertas a este ensinamento no prefácio do livro eu cito aqui Charles de Peter que os principais conhecimentos que devem permanecer ocultos ou esotéricos ele relata como sendo quatro o primeiro os que são perigosos ou que poderiam por exemplo o ensinamento do fogo serpentino ou da serpente que desperta ou se eleva no deserto serpente de bronze em números 21 segundo Moisés ou da sarça ardente a ideia da relação de árvore coluna o tronco central todas essas ideias vão aparecer mais desenvolvidas também em de Ofrey Roth caracterizando a coluna vertebral do ser humano onde nos mistérios vocês sabem os mistérios gregos as serpentes se entrelaçam é o símbolo associado às vezes à medicina ou à odontologia ou às vezes até o comércio porque Mercúrio era justamente o deus do mercado mas geralmente é associada à medicina por representar forças latentes dentro do corpo humano nos mistérios das serpentes de Esculapio que na antiga Grécia era o deus da medicina então esse tipo de força é extremamente perigosa para ser despertada por quem não tem condições por isso que segundo Rodson também não se permitia que o indivíduo comum comesse da árvore e da vida o seu fruto enquanto enquanto não estivesse pronto e essa ideia da serpente está em torno dessa árvore e que Adão representa Pingala ou o Nadi positivo segundo a visão tântrica oriental enquanto que a esquerda seria o canal feminino representado por Eva e a árvore estaria no canal central que seria o neutro então essa ideia da serpente está associada a essas energias que por serem perigosas eram consideradas inadequadas ao público em geral os que poderiam ser usados com o objetivo de fazer o mal como aqueles poderes que podem estar associados a telepatia e quem sabe também certos tipos de hipnose mesmerismo etc o número 3 os que são incompreensíveis por serem inefáveis dependendo de experiência direta como um êxtase fora do tempo e do espaço muito difícil para Santa Teresa d'Ávila ou São João da Cruz explicarem o que eles experimentavam em êxtase quer dizer não era da intenção deles esconder mas eles eram intrinsecamente incompreensíveis inefáveis ou indizíveis e os que poderiam provocar irreverência nesse caso também gera mau karma por assim dizer como diz Gálatas 6 7 não vos enganeis porque de Deus não se zomba tudo que o homem semear isso também ele colherá a ideia de que o homem acaba colhendo o que semeou é correspondente a ideia de nêmesis na Grécia antiga ou de karma na filosofia hindu então nesse sentido também é dito não deis aos cães o que é santo nem atireis as vossas pérolas aos porcos para que não as pisem e voltando-se contra vós vos estraçarem a ideia de que se a pessoa não está pronta o conhecimento não é valorizado e por isso em parte é um dos quatro motivos pelos quais ele pode ser considerado prudentemente não comentável em público ou seja secreto eu posso dar para vocês um pequeno exemplo do que isso representou talvez guardadas as proporções na minha vida quando eu era criancinha tinha lá meus 5, 6 anos de idade o papai trazia às vezes com frequência no natal o papai noel e na nossa casa trazia os presentes até que um dia eu perguntei ao meu pai por que a pele dele era branca na frente e escura no pescoço ou por que o cabelo dele e a barba eram brancos na frente mas lá no fundo tinha umas mechas escuras nunca mais o papai noel apareceu lá em casa porque eu estava despertando para perguntas que poderiam gerar uma situação para ele embaraçosa ou destruiria a imagem do papai noel ou o seu sentido outras crianças às vezes esticaram eu vi na minha própria filha levou mais tempo para ela se perceber e ninguém quis quebrar essa fantasia então o ensinamento esotérico ele pode parecer chocante para algumas pessoas embora para outras seja necessário explicar por que que duas pessoas nascem se elas são amadas por Deus e uma nasce sã e a outra já nasce cega tanto que perguntam a Jesus quem pecou para que este homem nascesse cego ele ou seus pais então nós encontramos essas passagens no evangelho e Jesus teria dito nenhum nem outro mas para que a lei de Deus nele se manifestasse o que quer dizer que ele nem nega nem afirma talvez porque soubesse que na época as pessoas em geral não tinham condições de assimilar esse conhecimento da reencarnação noutra passagem talvez até mais explícita nós vamos encontrar em Mateus 11 de 13 a 15 se me permitirem eu mesmo vou pegar a passagem aqui da bíblia porque é uma das passagens mais diretas sobre a reencarnação no evangelho canônico diz assim Mateus desculpem aqui é 6 Mateus 11 deve ficar claro que ele falava de João Batista porque é este de quem está escrito eis que diante de tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho também são passagens do velho testamento Isaías 43 Malaquias 4 5 a ideia de que Elias viria primeiro e prepararia o caminho da chegada do Senhor o Messias em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João Batista mas que ele é menor no reino dos céus mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele isso é um simbolismo segundo a tradição esotérica de que ele não era iniciado não podia ascender ao plano celestial em vida e portanto não podia lembrar as suas reencarnações anteriores tanto que uma vez questionado ele respondeu que não era Elias mas quem tem mais autoridade sim então me acompanho que o Cristo teria dito e desde os dias de João Batista até hoje se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele a ideia do uso da força de vontade para ascender ao nível celestial em vida dos iniciados porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis dar crédito agora já estamos no versículo 14 é este o Elias que havia de vir quem tem ouvidos para ouvir ouça versículo 15 então Mateus 11 15 é uma expressão tipicamente esotérica o esoterismo não quer forçar as pessoas a se converter para uma outra interpretação mas para aquele que já está pronto para receber essa mensagem para aquele cujo cuja pergunta não indica não se satisfazer com a interpretação tradicional que é frequentemente dogmática ou que não entra naqueles quatro itens que nós acabamos de mencionar ou por ser perigoso ou poder ser usado mal ou ser intrinsecamente inefável ou por poder ser mal compreendida e produzir irreverência então esse conhecimento é mantido como secreto até que uma nova ordem um novo estágio de desenvolvimento do povo lhe permita maior divulgação então nós estamos ainda insistindo no ponto em reforço de que havia ensinamentos que o próprio mestre dos cristãos o Cristo entendia que o público em geral não estava em condições de receber mas ele também fala que no devido momento muitas coisas ainda seriam reveladas entendem os esoteristas que talvez seja a hora de se revelar esses conteúdos e é esse o intuito da obra de Anibesa quando ela também divide o Cristo nesse livro Cristianismo Esotérico capítulos 4, 5 e 6 como uma mescla de três narrativas uma histórica outra mítica e outra mística então o Cristo histórico é apresentado no capítulo 4 o Cristo mítico no capítulo 5 e o Cristo místico no capítulo 6 então a partir dessa interpretação ela tem outra maneira de ver a história do Cristo o que é místico pode ser vivido por qualquer um de nós porque é um estado interno de consciência aliás essa é outra maneira de referir-se a ideia de que todos nós somos Cristos em formação em Efésios 4, 13 São Paulo também afirma isso quando diz até que todos nós atingamos ou alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus o estado de homem perfeito a plena medida da estatura do Cristo em Gálatas 3 também ele afirma meus filhinhos pelos quais sinto em mim as dores do parto até que o Cristo seja formado em vós então vocês vejam são passagens que se referem a ideia do Cristo não como um ser de carne e osso mas como um espírito de luz que está por ser onipresente também no nosso coração se nós dermos oportunidade para ele despertar essa ideia real e esotérica do Natal a ideia de que todos nós podemos despertar o Cristo no nosso coração então é importante considerar que nessa edição nós fizemos uma sustentação do cristianismo primitivo como fica claro tanto no pré-fácil quanto no pós-fácil e acrescentamos talvez o maior erro ou contradição que se criou no cristianismo isso quer dizer que não havia no cristianismo primitivo mas que aconteceu principalmente depois do concílio constantinopla segundo no século sexto seja a doutrina da nação eterna que o Cristo não poderia ter ensinado porque contraria a essência do cristianismo que é o amor divino e seu perdão nós citamos aí não é evidentemente passagens em que o Cristo diz um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu amei vos amei a vós e que também vós uns aos outros vos ameis nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amades uns aos outros também a ideia em Lucas 6.36 da questão do perdão Ibesan considera em contraposição das doutrinas como absurda ou injusta e constitui pelos teólogos ao afirmar que cito Anibesan no livro só as torturas eternas que existem na imaginação nebulosa dos crentes são apagadas com o perdão dos pecados e é de presumir que os teólogos depois de terem afirmado a existência de um inferno eterno como resultado monstruoso de erros transitórios foram compelidos a buscar uma escapatória de tão injusto e incrível destino afirmando a realidade de um perdão de todos os pecados também incrível e injusto ela diz que primeiro houve um erro sugere-se no concílio Constantinopla segundo quando se perdeu a reencarnação aí o que acontece após a morte ou vai para o céu ou vai para o inferno mas não por uma temporada é para sempre é eterno então não tem uma função didática pedagógica o sofrimento infernal ou purgatorial porque passa pelo menos o inferno a ser um estrado eterno e portanto desmerecendo a ideia de um Deus misericordioso ou amoroso eu perguntaria qual pai daria uma penalidade eterna ao seu filho e sendo que nesse caso o pai criou o filho então a situação fica grave justamente porque ela cria uma situação de absurdo outro absurdo ela diz para compensar o primeiro foi o perdão total dos pecados aí vamos para o outro extremo aí de uma hora para outra quem está condenado para sempre é perdoado na mesma hora então qual é o sentido da justiça divina ela tenta levantar essas questões para mostrar que a igreja primitiva não tinha o conceito de inferno eterno mas que isso surge com a perda do ensinamento da reencarnação e dentro de um contexto que leva a dois absurdos como acabamos de citar ao contrário a ideia de que João Batista teria sido a reencarnação de Elias como acabamos de ler em Mateus 11 de 13 a 15 e reforçada em Mateus 17 de 10 a 13 sugere que no cristianismo primitivo ainda havia espaço para a doutrina da reencarnação mas que infelizmente a história tomou um caminho associado aos bárbaros que foram gradualmente se convertendo ao cristianismo e eventualmente se tornaram autoridades da igreja e não compreendiam a linguagem dos mistérios que exigiam uma cultura mais refinada e era expressa em forma parabólica ao público então a ideia de que houve uma ruptura do ensinamento tradicional do cristianismo esotérico e uma tentativa de reconquistar esse ensinamento a partir de uma interpretação com a fundamentação feita por ela no cristianismo esotérico está a sugerir que não se deve confundir esses ingredientes sou pena deles gerarem interpretações que dogmaticamente impostas poderão revoltar pessoas que fazem perguntas que querem saber qual é o sentido da vida que não compreendem como é possível chegar a perfeição que Cristo nos pede em Mateus 5,48 em uma vida de 70 a 80 anos ou mesmo que viva sem alguém vai chegar a se tornar um Cristo a plena medida da estatura do Cristo como diz São Paulo em Efésios 4,13 em uma única vida agora se nós compreendemos que é um processo evolutivo que permite tantas reencarnações quanto as necessárias para essa perfeição ser atingida e tendo em vista que temos a presença no caso onipresente significa que também está dentro de nós a própria divindade e seu segundo aspecto o Cristo Cristo em voz a esperança de glória como está em Colossenses 1,27 aí sim nós podemos de fato interpretar que o cristianismo tem uma série de possibilidades no seu aspecto esotérico que foram assim sacrificadas ou perdidas seja seja pelas perseguições aos padres gnósticos alexandrinos etc seja pelos concílios posteriores que acabaram condenando como heréticas teorias que eram interpretações de doutores da igreja que Jerônimo chega a reconhecer origens como o maior dos apóstolos depois dos apóstolos propriamente ditos quer dizer que não tendo convivido com o Cristo como tal era uma continuação da grandeza de sua interpretação então a ideia de que o Cristo viveu mesclado no evangelho com interpretações esotéricas tem um relato que por exemplo fará com que ele fale o sermão da montanha do topo da montanha quando o povo está no vale então não haveria quem ouvisse ou na época não tinha carro de som megafone seria o monólogo da montanha agora se nós compreendemos que isso é uma linguagem simbólica e montanha significa uma elevação do espírito aí nós vamos ver porque que todos os grandes eventos da vida do Cristo se dão o sermão da montanha o monte das oliveiras também Moisés quando ele sobe o monte para pegar as dez os ensinamentos dos dez mandamentos então toda ali ele fala com a sarça ardente ou ela fala com ele com a presença de Deus de novo como dissemos uma árvore em fogo representa o fogo serpentino ou a Kundalini então nós vamos então compreender melhor que há uma linguagem esotérica que permeia as parábolas e não deve portanto ser interpretada literalmente ao pé da letra origem sustentava que a escritura tinha corpo que é a letra propriamente dita e a interpretação literal a alma que exigia do intelecto a compreensão da parábola e o espírito que exigia o êxtase para a sua compreensão mística ou espiritual assim também a vida do Cristo segundo a Nimesa tem divisão em três partes e há passagens da Bíblia que são históricas outras que são míticas e outras que são místicas ela faz no livro essa distinção e nós vamos assim convidar o leitor a fazer a sua própria interpretação porque a visão teosófica ou esotérica como eu volto a dizer não é impositiva ou dogmática mas está propondo uma sugestão de interpretação àquele que assim desejar portanto nós vamos dizer que são complementares o cristianismo esotérico de Anibesa e leitura posterior a agnose cristã do bispo Charles Webster Libê interpretando aí livremente também pela igreja católica liberal com base na visão da interpretação esotérica de Anibesa e de origens de Alexandria então essa é a recomendação de leitura que podemos fazer nesse registro de lançamento destas obras pelo que então agradecemos a presença de todos nesse momento muito obrigado Música 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 Música